Então, pessoal, então, eu mandei meu exército lá pra cima, né, o esquadrão principal, e é o seguinte, tá vindo três esquadrões inimigos aqui, certo? Um deles tava meio atrasado, então, pelo que parece, dois vão engajar, um não. São 20 soldados de alta qualidade, vamos ver o que vai acontecer. É aquela coisa, se a gente não levar tiro, não importa a arma que ele tá usando, né, a gente consegue de boa. Se a gente levar tiro, até os caras mais fuleiros são perigosos. Eu imagino que eles são mais treinados, né, do que os soldadinhos normais. Ô, rapaz, por que eles já começam aqui dentro, hein? Tá, bom, a gente tem live wire, pelo menos, né, então tem esse lado positivo. Tem mais inimigos ali. Nossa, tá todo mundo já dentro da cidade, cara. É, vai ser uma operação de limpeza, né? Tem aqui um atirador, três malucos aqui em cima, uma manta ali em cima. Então, vamos lá. São um, dois, três. Mais cinco, oito, nove, dez, onze, doze. Tá faltando quase metade. Três, quatorze, quinze, dezesseis, sete. Tem três malucos sobrando em algum canto. Não tão no bar, nem coisa do tipo, não, né? Ah, no meio da rua aqui tem um, dois. Deve ter perdido algum, mas deve ser coisa jogada aí. Tá. Tá, tem um líder jogado ali no meio, a gente pode fazer uma coisa absolutamente boa. Na zona de posicionamento só tem essa, só tem essa. Tá. Tem muita gente aqui. Ó, a gente pode pegar esses aqui, talvez, limpar com a Fox. Aqueles ali, talvez, se eles andarem, dá pra limpar com a Fox. Esse aqui, certamente, dá pra limpar também lá no bequinho, né? Lá. Putz, eu acho que eu tenho milícias também que vão começar o tiroteio, não tem não? Talvez. Visão. Olá, Fih. Não é 100% também de mira de crítico mortal na cabeça, viu? Tem esse cara aqui jogado, e tem aquilo lá atrás, né? Realmente, eu tiraria no de trás, e acho que esse aqui vai pra vala junto. E se eu consigo fazer isso daqui de cima? Não, 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 não. Não, 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 não. Para de bizoiar. Acho que é mais fácil dar a vorta. É, fiquem aí mesmo. Licença, vocês. Tem um cara lá em cima. Acho que eles enxergariam. Pão, tá de costas, acho que ele não vai me ver tão fácil. É isso. Uhum. Isso aqui, eu acho que é de boas. Tinha uma travadinha, achei que já tinha começado o combate. Não. De boas. Mas você tá usando arma perfurante? Espero que não, né? Precisa não. Tinha que precisar, a gente vê. Deixa eu ver aqui, peraí. É, se eu uso aí... Eu definitivamente... Oh, caramba. Definitivamente não. Padrão, body. É meio vesgo, né? Usa padrão aí. Live wire também meio vesgo, mas... Bom, essa arma aqui não precisa... Tanta coisa, né? Tá. Dois... Tá todo mundo parado? Tá. Se aquele maluco tiver atrás, parado do mesmo jeito... Tem dois ali em cima. Se ela conseguir subir ali, ela consegue matar os dois, de boa. E eu acho que ela consegue, hein? Ervas. Ganhar o sabedoria, a filha da mãe era pro meu carinha ganhar. Vamos resolver aqui, lá no fundo. Tá sozinho. Pelo menos eles não patrulham, né? Então, acho que facilita. Todo mundo que estiver isolado... É hit kill mesmo. Porque eles lá, eu acho que não dá pra fazer, mas... Lar. Por que na cabeça? Porque mesmo que não mate no stealth kill, cento e poucos de dano na cabeça... É o suficiente pra eliminar. Coisa que nem toda arma consegue. Com tanta... Falicidade, né? Tá. Dá pra subir aqui, dá pra... Tentar pegar esses caras. Vamos lá. Lembrando que eu não tô usando o colete stealth, não. Tô usando armadura média. Então... Mas perigoso. Lar. Adeus. O cara tá de costas. Acho que ele não viu. Ficou surpreso. Passiva da Fox entra em jogo agora. Então, tanto faz. Se ele tá surpreso ou não, ele tá morto de qualquer jeito. Não entra o combate, é isso. Uhum. Tá. Deu pra dar uma limpada... Boa aqui antes, né? Do combate real começar. Aí aqui a gente pode pegar, ó. Tá vendo? Tem uma galera ali, ó. Sobrando. Esse cara, eu acho que ele vai ser visto por aqui. Você tá vendo? Eu acho que não tem como fazer isso aqui de uma maneira simples. Sim? E aí, Molly, beleza? A gente pode tentar. Sim. Mas... Mas é o seguinte. Eu escondei todo mundo. Vamos ver se eles vêm pra cima. Eles não podem acelerar o que eles não podem ver. E aí? Ela tá no stealth? Não tá. Viram? Não. Tranquilo. Quatro. Esse cara, ele tá bloqueado. Tá vendo a visão? Eu acho que há a possibilidade... De fazer isso aqui funcionar, cara. Mas se não funcionar, vai ser uma desgraça só. Então a gente vai deixar todo mundo próximo. Onde a gente lutaria aqui no meio da praça? No meio da praça vai ficar cercado. Ideia de desgraça não é bom. E eu acho que teria que ser meio que no meio da praça. Bom, dá pra fazer aqui em cima. Deixa todo mundo lá subindo. Ela vai indo lá. Ok. Não, criatura. Pode descer. Isso. Deixa os caras tudo aí. Olá, expert artilharia. Vocês estão na mesma sala. Estão vendo? Você também tá na mesma sala. Vocês também. Dois, dois e dois. Se eu mato esse, depois mato aquele. Aí, olá. Tudo bem com você? Tô bem longe aqui. Certo. Sem nenhum sinal. Arma silenciosa. Puts. Dois, um do lado do outro, né? Tá. Eu acho que dá. Certo de trás primeiro. Dois assim. Merda. A gente vai ter que chamar atenção. Não vai ter como deixar ela ali sozinha, né? É melhor para ir unnotizado, né? Essa é sempre a melhor maneira de fazer coisas. Certo. O que eu posso fazer? Aqui, ó. Tá vendo? Portão, portão. Vai sair uma galera. Você não tem a melhor mira do mundo? Faz o seguinte. Sai do escondido. E faz uma supressão doida aí. Por que não? Só para marcar para ele falar, ó. Tamo aqui. Chega aí, mano. Só isso. Certo. Aqui, acho que não tem muita visão. E o Grizzly tá aqui de boas, né? Vamos posicionar um pouco melhor. É possível atirar ali? É. Mas... Também se eu passar aqui... E eu abro visão em algum momento? Não, né? Os caras estão dormindo, esses aqui, Nael. Ah, eles estão dormindo. Eles não viram. Apesar do tiroteio ali. Do cara pegar a caia e atirar para cima. Mas faz o seguinte. Arrisca. Vem mirar. Boa. Onde? É isso. Eu ia tentar matar os dois. Péssima ideia. Tá, mas tá tranquilo. O cara levou. Agora ativou. Porque eu fui macaco. Da hora a vida. E aí ela tá desescondida. Todo mundo sabe que ela tá ali. Mais ou menos, né? Porque ela não tá em visão. Beleza. É isso. Faz o seguinte. Se alguém passar aqui, ela dá tiro. Senão ela fica de boa. Correndo silêncio. Trancão? Precisa não. Trancão? Trancão? Olá. Barylson. Podia abrir um buraco nisso aqui? Ou você pode ficar de cobertura também. Para ver se eles mordem a bait ali. Talvez alguém passe ali. Vamos ver. É, bala normal no colete ali. Faz nada, velho. Faz nada. Já mudou bastante a dinâmica da gameplay. Com esses caras aí. Olha. Enquanto isso, ela tá escondida. Tá tudo certo. Eu não sei se ela consegue vir aqui pro lado. Não. Tá de zoeira, cara. Aqui tem reflexo rápido. Filha da... É, soldados bem treinados, na verdade. É verdade. Eu muito prefiro combate assim. Certo, essa bala vara tudo. Seis, doze. Ela não dá dois tiros de qualquer jeito, então vai lá. Seis, doze. Seis, doze. Dá pra dar um... Tirar um tirinho bem mirado aqui. Tentamos, né? Sim. Target locked. Resolvido. Esse cara é muito estranho. Eu só vou dizer isso. Eu realmente acho que isso foi completamente quente. Certo, mas ele tem bastante PA pra fazer coisa. Deixa eu ver. Ele pode dar três ataques divididos. Por que não? Eu vou atirar aquele inimigo quando disponível. Você também... Você também consegue dar um... É, tá quase morto, na real. Você pode tentar acertar. Vê se finaliza. Apesar do colete e tal. É isso. Fox na morra. Droga. Na perna não. Time to earn my paycheque. Uff. Isso melhor não deixar a scar. Suprimido, né? Tá. Correndo. Só abandona e faz cover. Se os caras virem atrás, mete bala. É isso. Como posso ajudar? Eles não podem atender o que eles não podem ver. Aquele mega mirado lá. 100% na jaca. Foi um bom peito. Vire em stealth mode. Pronto para ir unnotizado, né? Pronto. Se alguém vier atrás, mete bala. Sem dó. Acertando, era melhor, viu? Só para avisar. Se você acha que é uma boa ideia. Boa. Sim? O carinha com uma mega mira. Taca tudo ali no red. Boa. Olá, aliás. Lembra que a gente tem movimentos gratuitos, né? A gente pode fazer isso aqui. Nem que seja para treinar agilidades. Eu acho que eu posso fazer isso. Nossa, tudo heavy armor. Tudo. Tudo. Acerta no mega saco ali. Vamos debuffar o cara. Uff. Isso acertou. Sim. Atenção. E agora, acerta na perna. Acerta na perna. Linda. Aí, pronto. Realmente ferida. Lentidão. Agora não vai fazer muita coisa. Certo. Você já sabe. Você já sabe. Andando, andandinho. Fica um pouco mais perto. Cuidado com... Overwatch. Acho que não adianta. Vou atentar. Não foi. É isso. Ele... What? Ah, você está zoando, cara. Isso é um morteiro. Mano. Sim. Eu vou te perguntar um negócio. Fox, você consegue resolver? Eu posso fazer isso. Blindfolded e tigado. Sete. Tá. Dá dois de oito. Isso resolveu o morteiro? Sim, resolveu. Tá. Ok. Self, some. Self. Todo mundo ganha aqui uns apzinhos a mais. Próximo turno a gente vê o que faz. Ah. Ação. Nós temos que mover. Às vezes é mais divertido quando você tem que tentar ser quieto. Ele ganhou agilidade por algum motivo. Ok. Mover quieto. Certo. Sete e quatorze. Tá. Dá pra dar dois de nove. Se quiser dar uns miradinhos. Vamos lá. Primeiro já está no máximo, né? Então, tasca aí. Não matou. Beleza. E aí o segundo pode gravamente ferido, né? Talvez no peito seja o suficiente. Yep. Isso aqui vara tudo por causa da balinha perfurante. Manda ver. Bom dano. É isso. Manda inimigos na área. Ok. E aí? Caraca, velho. Eles são muito mais fortes do que os fuleiros que a gente tem lutado contra. Não só em equipamento, né? Obviamente equipamento, armadura principalmente. Faz bastante diferença. Mas eles são bem, bem fortes no treinamento também, né? Então, reflexo rápido ali me pegou de surpresa. Granada de luz. Mais uma anaconda. Muito bom, mas eu acho que tem várias. Rifle também. Muito bom, mas eu tenho vários. Mais uma calça Kevlar. Essa armadura pesada. Essa é normalzinha, né? Tá, vai então, sei lá. Harry, eu realmente não quero que você morra. Longe demais. Então venham. Algumas vezes é mais divertido quando você tem que tentar ser quieto. Armas pesadas, artilharia, cartucho de gás de artilharia. Certo. E essas calças aqui leves, cara, a gente meio que vai... Mesmo elas estando com upgrade e tal, acho que a gente vai dissolver elas, porque... Não tem muito mais função, pra ser bem honesto com vocês. E eu acho que todos os calibres aí que a gente tá vendo já penetram totalmente as armaduras leves. Então ter ela em nada tá quase a mesma coisa. Oh! Armas pesadas, artilharia, cartucho de gás de artilharia. Aí, ó. Finalmente a gente tem os negócios de artilharia. 70 de range. Aparentemente dá pra atirar de um lado do mapa até o outro. E eles estão usando gás. Aí, ó. O Gressly pode usar isso? Eu acho que pode. Tem esse nesse aí, né? Esse aqui nesse. E aí você tá aí com as metranquinhas e tal. Tá tudo certo. Eu realmente acho que eu vou jogar fora RPK. Eu vou... Ou vice-versa. Ah, isso aqui é muito bom. Mas sim, dá pra sucatear os negócios. A armadura leve já era. Eu acho que eu não vou usar mesmo. Apesar de estar lutando contra a cara com gás. Eu realmente acho que não gostaria... Não toleraria a ideia de você perder um de PA pra... Usar a máscara de gás. Menos que tenha realmente um mapa que é só imerso no gás e tal. Aí ia ser bem baleia se acontecesse um negócio desse. Mas... Tá, me dê meus remédios de morta. Esse maluco aqui. Olha lá, mais grana de luz, mais uma calça boa também. Perfeito. Falta só então aqui, aqueles malucos lá em cima. Tem um aqui no fundo, eu matei. Faz uma na conta também, valeu. Tem aquele maluco lá em cima também. Aqui tá morto, né? Tem esses caras aqui que a gente matou também. Esse e esse, né? Esses dois, tá tudo certo. Barrinha de ouro e um rifle muito bom. Eucarinha ainda tá com dois níveis, né? Querendo pegar aquelas skills de utilidade bem duvidosa. Ok, e agora a gente tem aqueles inimigos ali. Vamos lá então. Vocês vão ter o high ground, infelizmente, mas... Fica mais ou menos aqui. Você que é mais tancudo, vai lá na frente. O Wolf tá aqui. E Void aqui mais ou menos com sua arma também que tem long range, né? Eu não acertaria ali. Tem alguma coisa bugada. Tá vendo? É falta de visão mesmo? Eu acho que eu posso fazer isso aqui de trás. Ilha da... Eu odeio isso. Ah, mas ele dropou. Esquivando. Ele tá alerta, mas não tá. Ah, mas iniciou o combate de qualquer jeito, tá? Tá. E não dá pra acertar, porque ele tá deitado, tá abaixo do nível degrauzinho ali daquela desgraça. Maravilha. Esse é guarda, né? Tá, então tem que ficar de olho na porcaria dos líderes. E esquecer de stealth kill nele. E o cara é Matrix total, né? Ele vê bala chegando de costas e GG. O Sean me comprometeu a minha posição. Certo, aqui eu... Poderia ficar visto, mas eu acho que mata de qualquer jeito, vai. Se não tá obstruído, tá morto. É isso. Aqui tá obstruído. Você viria pro lado e atiraria ali? É isso. O cara aqui também. Honestamente, eu não me sinto que é justo que eu me assistirem por todo mundo. Aqui a gente não consegue vir pro lado pra atirar, então tá bem ruim. Fica aí de boas. E é isso. Over there aonde, rapaz? A gente tá escondido. Não tem over nada. O único problema aqui é que se eu atirar nesse desgraceiro, ele vai cair no chão de novo. Então o que eu faço? 100% aqui, creio. Certo. Aguarda todo mundo, então. Vamos ver se ele sai de lá de cima, porque lá de cima não vai dar, não. Não é worth isso. Keep me low. Certo. Running silent. Moving in for a quieta kill. Pode ficar fazendo essa doideira aí. A gente pode tentar pegar ele aqui no caminho. Se vai dar certo ou não. Não sei. Vamos ver se no turno dele pega. Na minha vista. Wolf está no pralho. Aí dali eu não sei se ele pularia pra trás, pra frente, o que ele faria. Vamos ver se ele não vem pra cá. Suprimiu. Morreu. É isso. O que está na sua mente? Pegue a luz, pessoal! Olá! Ah... Ah... Causa um ataque de interrupção. Com armas de fogo, eu sofrer muito dano um turno de uma vez só. Isso aqui é legalzinho. Mas Vanguarda, acho que é melhor. Ganhar coragem e finalizar fora de cobertura. Mais coragem e terminar do lado do inimigo. Eu vou nisso aqui. Ele tem 90 de vida. Ele pode pegar o último nível também de boas. É isso. É isso. Não é definitivamente por cobertura, se ninguém... Galil! Mais um daqueles rifles da hora, que tem inclusive um lança-granadas embaixo. Não é ruim. É um bom rifle. Mas eu não preciso. Deixa o Galil aí. Só que ele tem um range enorme. E um dano bem ok. Mas... Mé. Minhas armas estão... Estou gostando delas. Estão mudadas. Estão tudo certinho, né? Tá. É isso. Agora vai vir o segundo, né? Grande ataque aqui em seguida. A gente vai ter que lidar. Lá embaixo, a gente está terminando, então, de treinar uma milícia. E de consertar os itens, né? Reparar os itens. Está tudo quebrado lá. Inclusive, a gente tem que reparar os itens aqui também, é verdade. Então, reparar itens. Vai Livewire. Vai Wolf, que ele facilita também o trabalho. Preenche tudo isso aí. E aí, dos rifles usados, cara... Eu vou... Cara, tem umas armaduras chapelingas aqui. A gente vai precisar reparar por um tempinho aqui. 21 peças também. Vai lá. Essa task não vai ser um problema para mim. E eu vou ser honrado por isso. Certo. Isso aqui vai ser basicamente repetição de conteúdo, pessoal. Então, auto-resolve. Morreu todo mundo. E está tudo certo. Pegar o saque. Pegar o saque. Tem uma... Kit médico extra. E deu os remédios. É isso. E aí, a galera que ficou parada ali, né? A gente vai, então, tratar freirimentos. Fox. Trate a Fox. Certo. Dá para fazer um treinamento de milícias? Talvez. Quem sobrou aí, faça. Um dia. Quatro recrutas. Manda ver. Vai ter que consertar bastante coisa. Treinamento de milícias acabou. Quatro soldados. Braider e tal. Eles fazem até que rápido, né? Deixa eu ver. Eles estão aqui no meio do nada. Esse cara está parado, Randel. A gente teria que ir lá pegar a Ernie de volta. Nossa, pegar todos os negócios de volta. Pegar a minha mina ali também de volta. Apesar que eu tenho dinheiro para sobreviver agora. Graças a essas duas minas aí. Lá em cima eu acho que é meio inútil. Tem esses caras aqui também querendo passar. Isso aqui é exército dos fuleiros, né? Tá. Tá. Esses aí eu acho que a gente tanca de boa. Mas os oficiais aqui a gente tem que fazer alguma coisa. Então, é o seguinte. Vocês... Estão terminando aqui o reparo. Repara aí, vai. Todos os negócios de vida. Terminou aqui de reparar também os itens. Vamos dar uma olhada aqui, então. Tem mais coisa? Tem mais alguns aí. Então, vamos deixar um dia inteiro, né? Para fazer isso aqui. Tá. Deixa tudo reparado aí. Mesmo com os negócios que estão no chão ali. Dane-se. O que a gente precisar, tá tudo certo. Lari! Lari! Como você está? Você só tem skill zoada, cara. Você não tem level para nada. Melhor guardar ponto para o dia que talvez, né? Se eu fizer treinamento com ele, ele consiga fazer alguma coisa. Tem partes sobrando para fazer munições? Tem pouco. Outro grupo tinha mais. Tá. Depois a gente vai lá em cima, então resolve. Bom, é isso aí. Agora fez mais duas cargas moldadas. Aqui também está terminando de reparar os bagulho. Operações. Reparar mais itens. Tem bastante coisa ainda. Essa Dragonauta está quase boa. Nove horas. Descansa aí, então. Faz aí, inclusive. São quantos? Dezoito horas. Para deixar todo mundo com mais AP. Segura as ponta aí. Treinando milícia. Nove horas também. Muito bom. É isso. Poderia ajudar... Ah, já foi ali. Perdeu alguns, né? E é isso, tipo... O exército não spawna mais nada, não? Isso está terminado. Estou pronto. Terminou o treinamento da galera. Beleza. Quer treinar novamente? Não. Quero só terminar isso aqui. Pronto. Terminou aí de reparar os itens. Então está todo mundo vivo. Todos os itens reparados. Deve estar meio cansado, né? A gente deveria talvez descansar em algum momento. Mas vamos retomar esses territórios tudo e vamos lá subir. Mandar esse grupo, acho que lá para Ernie, para tomar de volta. Só para ter certeza. Pior que eu não sei onde está o tal do comandante deles, né? Espera aí. Notas. Notas. Salvando o presidente. Derrotando o Major Coronel Faustio. Fortaleza Brigante. K-16. K. Aqui. Entendi. Certo. Outro grupo, como é que está? Está todo mundo certo? Está. Ela está meio chumbada, mas está tudo certo. Vamos lá, então. Fazer um pequeno ataque aqui na... É uma mina de diamante, mas ela está já limpa. Uau. Duas metranconas. Uma calça pesada. Nice. E muitos danos, né? Dano é bom para recuperar vida também. Eu não... Quer dizer, eu preciso delas? Sim e não. Por um lado, sim. Por um lado, não. Cara, essa aqui com o que dá mais 7 de dano por tiro no metrancão pode ser bom. Eu posso talvez dar dano suficiente para matar qualquer um sem ter que botar aquele bucal que torra bala, velho. Ela tem a passiva que aumenta o dano por tiro. O bipézinho e tal. Talvez eu deixe isso aqui na mão da vida. Cara, são 120 balas que a gente achou em cada uma delas. Isso vale mais do que a arma em si. Certo. Bota isso aqui. Armadura pesadona. Raider tem calça de Kevlar. Armadura pesada aqui, ó. Achei alguém que precisa. Você está usando armadura pesada que não dá encuberance. Você está usando armadura mega pesada também. Deveria estar com coisa melhor. Mas beleza. Isso aqui a gente vai começar a sucatear mesmo. Tem alguém que está usando coisa pior? Não. É isso. Recupera meus remédios. Cateia tudo. E pega aí tudo. É isso. Beleza. E agora a gente talvez então deva fazer um descanso aqui. Você, inclusive, tinha destreza para virar um destrezão, né? Apesar da vingança aqui. Pode pegar as outras habilidades também. As duas são muito boas, né? É o Vanguarda com vingança. Combina muito bem. Um dá vida temporária. Outro, se ele levar dano, ele atira de volta. Adivinha, né? Os dois combinam muito bem. Certo. Tem duas pessoas bem feridas. Acho que eu vou ter que passar um tempo aqui. Eu não vou no hospital não, porque é muito longe. Manda aí vocês. E é isso. Primeiro a gente vai ter que curar. Depois a gente vai ter que fazer o reparo. Ou eu faço o seguinte. Faço o primeiro reparo. 15 horas e tal. Depois a gente faz mais uma parte. Mais uma rodada. Enquanto isso. Cura quem dá. Eu estou começando a fazer isso. Mas só porque o universo me diz. E aí você pode fazer um pequeno treinamento. Por que não? Deixa aí uns carinhas a mais defendendo. Está tudo certo. Bom, galera. Está ficando meio longo. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Falou.